E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo galera No vídeo de hoje estamos aqui, como vocês podem ver, com um carro temático Pois é, é um carro temático, o carro dos caça-fantasmas, jovens Sim, o carro dos Ghostbusters, é muito foda esse carro, muito bem feito Todos os detalhes, a gente vai olhar coisinha por coisinha, antes de levar ele na loja dos customs e ver as possibilidades de mudança Eu queria mostrar a parte de dentro pra vocês, pra mostrar que todo o painel é feito, respeitando a ideia do veículo, a ideia do filme Ali atrás tem o motorzão dele e tal, espaço pra mais passageiro e tudo mais Olha, bom, eu não preciso nem falar sobre o trabalho na parte externa, né Nathalie Olha que coisa mais irada, velho, desde as frases, o número de telefone, sabe Tipo, todos os detalhes são realmente muito fodas, velho Olha isso, nossa, sério, é muito, esse carro é muito irado Olha que da hora, toda a parte ali de capturar fantasma, né Eu, na verdade, eu assisti o vídeo só quando era muito novo, eu tinha bastante medo desse filme Pra ser honesto, eu sou bundão, eu sou cuzão pra caralho E aí eu joguei o jogo do Xbox 360 e era muito bom o jogo, né Era muito legal mesmo, aquele negócio de capturar fantasma Ainda só assim que tinha o carro, né Normalmente você tinha uma horda de fantasmas Você tinha aqui puxando eles e jogando eles pra cima desse negócio aqui que também capturava Eu não lembro o nome das paradas, então me desculpem Mas, mano, você pode ver que o carro tá muito irado mesmo, tá O mod, como sempre vai tá na descrição pra você colocar o carro no seu jogo Mas é um mod temático, né Ele foge um pouquinho da parada dos carros reais que a gente tem aqui Não faz muito sentido ter vários desses Apesar que eu não vi nenhum enquanto tava andando Ele substitui o veículo Romero Tem coisa atrás ali pra mostrar, né Deixa eu sair aqui do carro, vamos lá atrás Ele substitui o veículo Romero E, cara, é muito louco, né Olha isso, olha que coisa irada Sério É muito foda Na moral, é muito foda Mas ele tá bugado quando você spawna ele, tá Eu vou mostrar aqui pra vocês, se liga Eu vou spawnar ele, eu vou spawnar pelo nome aqui Se eu colocar Romero, ele vem preto, certo Ele vem sem roda Observem que a roda original dele, o cara tentou modificar Eu não sei se acabou na hora de instalar bugou, sei lá Ele vem sem a cor certa e tal Ele vem todo bugado, ele vem todo esquisito Mas é só você levar na Los Santos Customs Que eu já levei esse aqui E, opa, peraí que eu preciso fechar esse negócio aqui É só você levar na Los Santos Customs Que ele vai sair desse jeitinho aqui Eu coloquei, vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês a cor que eu coloquei Se não me engano eu coloquei a cor Fosca, branco, gelo Eu acho que foi A gente vai confirmar Eu acho que o fosco fica melhor pro estilo do carro e tal Mas a gente pode testar outras cores também Vamos lá, deixa eu jogar ele aqui Buzina normal Deixa eu chegar aqui na garagem E vamos modificar ele Beleza, ó Semplicidade de brindade eu já coloquei Freio eu já coloquei também Porque eu esqueci que eu não tava gravando Motor eu já coloquei Buzina foda-se Luz, o farol de chinão vai ficar da hora O layout de neon de todos os lados A gente vai colocar ele de vermelho Porque os detalhes do carro são em vermelho Então vai ficar legal ele ter ele em vermelho Placa, a gente deixa que tá aí Foda-se, não mexe Pintura A pintura aqui é o que eu tava falando pra vocês Ó, se vier cromado Vai bugar a pintura Clássico Talvez você consiga colocar um branco aqui Clássico Ele ainda parece um Ó, um prata azulado Funciona Vamos ver que outra cor até que funciona ali Não é o ideal Mas até que funciona, né Eu acredito que o branco geado vai ficar bom Azul, tem uns azulzinhos de pan Você pode, obviamente, colocar a cor e foda-se, né Mas, ó, o branco gelo O branco gelo clássico ficou ideal Eu acho que é o certo Esse pá, talvez até mais do que o fosco Vamos ver o fosco Deixa eu procurar o branco Tem um branco só aqui no fosco, se não me engano Que é o branco gelo Puta, eu sou cismado que o branco gelo Ah, não, não É o clássico branco gelo mesmo O clássico branco gelo é o ideal Deixa eu ver o metálico A impressão minha é o metálico, não muda porra nenhuma Não muda porra nenhuma Perolado, foda-se Não é metálico, então não vai ter perolado Então, realmente, é o clássico branco gelo Que você vai colocar Dá pra rebaixar o carro Não precisa de não fazer muito sentido Vamos colocar a tensão de corrida Colocar a turma pra ter barulho irado Roda, você pode colocar qualquer uma, tá Ver o que parece mais que o filme aí Janela Olha que legal a janela Ela escurece mais uma parte do que a outra, né Mas eu praticamente não vou mexer também E aí, está pronto e tunado O nosso carro do caça-fantasmas Né, velho? A física dele tá boa pra caralho Ele funciona muito bem A aparência, não preciso nem falar Ficou muito louco Pra quem quer fazer machining Mas isso aqui é ideal Ou seja, você baixa o skin dos caça-fantasmas Coloca esse carro, moleque E vai lá caçar a Eleonora Blacks Navas Lá, do alto da montanha Essa é a fita, né, Janela? Olha que louco Ela é muito da hora, né, mano? É muito bom Tem modos que são excessivamente bons Esse é um desses modos, tá ligado? Tudo dos detalhes Tudo ficou muito legal mesmo Eu achei muito foda E eu espero também que vocês tenham gostado Mais um vídeo pra nossa série De colocar carros reais no lugar de todos os carros Daqui a pouco a gente vai substituir todos os carros, cara Eu já estava vendo alguns carros Alguns 4x4 Aí tem bastante veículo Mas a sugestão de vocês É sempre muito importante Então deixem aí no campo dos comentários Eu queria agradecer o apoio de todos vocês Com essa série Que é uma série que dá um trabalho Bem considerável em se fazer Mas vale a pena Porque o resultado é realmente muito bom Né? Pessoal, gostou do vídeo? Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha, o seu favorito Se inscrever no canal pra muito mais conteúdo Muito obrigado Por ter assistido o vídeo até aqui Um abraço do Patófia Até a próxima E valeu!